Não entendo o meu próprio agir Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sem Tua graça, o que seria de mim? Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo E em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Mas quando estou em Tua presença O meu Vida é transformado Pois o bem Que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de mim Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença Ao meu viver Transformado Eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade Eu E ao Te Conhecer Todo Meu ser Se enche De bondade E reina E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me 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 Aleluia 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 Enche-me de ti Oh Então enche-me De ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença Meu viver é transformado Em Nós Mas Em Literally Legenda Adriana Zanotto